Olá pessoal tudo bem com vocês? Espero que sim comigo vai tudo bem graças a Deus Aqui é Viviane do canal Viva Bolos e Receita e vim trazer mais uma receitinha para o canal Mas antes de tudo quero agradecer a vocês, a gente está com mais de 4 mil inscritos, fico nervosa gente E agradeço primeiramente a Deus e segundo a vocês que tem me seguido, tem curtido meus vídeos, comentado Eu sei que tem vídeo que agrada, tem vídeo que as pessoas não gostam, mas gosto não se discute Não é isso, mas eu tento sempre, sempre trazer receitas boas para vocês, tá bom? E muito obrigada e que Deus continue abençoando vocês grandemente E vamos lá para a receita E hoje a gente vai fazer uma deliciosa bisteca de porco assada no forno E não fica seca, viu gente? A bisteca aqui em Pernambuco se chama bisteca, né? Em muitos lugares chama carré E vamos lá para a receita Para essa receita, gente, eu vou usar 1 kg de bisteca ou carré, como chama na sua cidade 1 kg de batatas, eu deixei aqui na água porque primeiro a gente vai preparar nossas bisteca Aqui tem 4 colheres de molho de tomate 1 colher rasa de sal 2 de maionese Aqui tem 4 dentes de alho já triturado Aqui tem páprica doce Cominho e um pouquinho de tomilho E mostarda E um E um suco de um limão Agora a gente vai preparar Nossa receita Deixa eu ajeitar aqui Que você sabe já Quem me acompanha aqui o meu espaçozinho é pequeno Vamos começar a preparar nossa bisteca Que a gente vai ter que deixar meia hora Ela pegando o tempero aqui, marinando Vamos começar pelo suco do limão Colocar aqui o suco todinho do limão, tá, meus amores? O sal Daqui a pouco a gente vai usar nossas mãozinhas O sal, gente, sempre é a gosto Tá bom? O molho de tomate A mostarda O maionese, gente, vai deixar a nossa bisteca Bem suculenta, tá bom? O alho E aqui nosso tempero seco Se você gosta de colocar outro tipo de tempero Pode colocar, tá bom? E agora vamos usar nossa mão Pra misturar aqui E deixar marinando, tá bom? Fica uma delícia, viu, gente? E muito fácil de fazer Pronto Já passei em todas elas E a gente vai deixar aqui por meia hora Marinando, tá bom? Daqui a pouco a gente volta Pronto, meus amores Já voltamos Nossa carne ficou aqui por meia hora Marinando E agora vamos colocar Eu vou colocar nessa forma aqui, gente Vou colocar bem pouquinho azeite, viu? Pouquinho mesmo Só assim, gente Está ótimo E vamos organizar Nossa carne aqui Coloquei aqui, gente Toda a nossa carne, né? Aí aqui, olha Ainda tem o tempero A gente vai pegar nossas batatas A quantidade de batatas também, gente Fica ao gosto de vocês Aqui a família ama Com batata E agora vamos colocar Nossa batata aqui Na forma Vamos ajeitando ela aqui Vou afastar ela aqui mais, gente E vou organizar Aí tem que colocar o papel alumínio, tá, gente? Porque as batatas estão cruas A gente vai deixar com papel alumínio Por meia hora E depois a gente vai levar para o forno 200 graus Com papel alumínio E depois a gente volta Para tirar o papel alumínio E coloca novamente Para ela ficar bem douradinha, tá bom? Vou colocar o papel Vou lavar minhas mãos Só colocar o papel e levar ao forno Pronto, meus amores Passaram meia hora no forno Eu agora vou tirar o papel alumínio Fiquei com um pouco de cuidado, tá, gente? Com o selo do galpo Olha, gente Agora vai voltar para o forno Eu não vou tirar nada dessa água aqui, gente Vou deixar ela gratinar Olha Já está bem macia a batata Vou levar de volta para o forno Até ela ficar bem É... Até ela ficar bem douradinha, tá, gente? Daqui a pouco eu volto Pronto, meus amores Já ficaram prontas Olha que delícia E ela não está seca, não, viu, gente? Está bem suculenta, viu? Olha para isso, gente Chega a estar se desmanchando, ó Pronto, meus amores Essa foi a receitinha de hoje E você vai fazer Ou vai ficar comendo com os olhos Eu indico que você faça, viu? Porque é uma delícia E super simples de fazer Como vocês viram aí no vídeo E você que não é inscrito no canal Se inscreva Deixe bastante curtida Compartilhe esse vídeo E que Deus abençoe você e sua família E fique com Deus Tchau 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 Tchau